Olá, meus amores! Vamos começar a revisar os conteúdos de português. Revisando português. E aí, preparados? Tenho certeza que sim, né, tia Clívia? E quais foram os assuntos estudados nessa unidade? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá! O uso do C cedilha. O uso do S e SS. Consoante mais R. Quer e que. Consoante mais L. Vogal mais M e vogal mais N. Isso aí! Todo mundo contra Dengue. Não deixe água parada. Dengue mata. Que informação importante, não é mesmo? Mas aí na palavrinha Dengue, o som do U apareceu? Hum, não! O G e o U juntinhos aí, o som do U subiu. Dengue, formando um dígrafo. Duas letrinhas com um som só. Mas observe aí que na palavrinha Água, o som do U apareceu. Água. É verdade! Então, a letra U pode ou não ser pronunciada em Gué e Gui. Pode ou não. No caso da palavra Dengue, não foi pronunciada a letrinha U. A letra U é sempre pronunciada quando... Quando vem seguida da vogal A ou O. Igual. Igual. Aguei. Em Aguei, o som do U apareceu. Foguete. Foguete. O som do U não apareceu. Linguiça. Preguiça. Observem que nessas duas palavrinhas existe o Gué, o Vi. E na primeira palavra, linguiça. O som do U foi pronunciado. Porém, em Preguiça, o U não foi pronunciado, formando assim um dígrafo. Essas palavras foram escritas com o Gué e o Gui. O estudo do Gué e Gui. Vamos ler algumas palavrinhas? Açougue, guia, segui, preguiça, dengue, zagueiro, mangue, preguiça, guiso. E chegue. Nessas palavrinhas, o som do U não apareceu. Nossa! E essa imagem? O que será que vem por aí? Nossa! Temos aí um palhaço. O palhaço. É amigo e amigo engraçado. Tudo isso faz a risada começar. Olha aí o C. Cidilha. E esse texto é da Silvana. É um trecho retirado de um texto escrito por Silvana Tavano. Como começa? Nós temos aqui o C, Cidilha, acompanhado do O e do A, para ter o som de S, S e S. O S, 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 S e S. Isso, isso porque a letrinha C com a letrinha A, nós já sabemos que seria Cá, Cá, Coco. Mas quando a letrinha C vem acompanhada ali da Cedilha, se tornando Cedilha, o som fica suave. Sá, Só, então a Cedilha pode ser usada antes da vogalá, O, O, para indicar o som de S. Então ficaria Sá, Só, Sul, não é mesmo? Isso mesmo. E, ah, lembrando que o Cedilha nunca vai vir com N e com I. Porque a letrinha E com O. A letrinha C, a consonante C, quando está aí acompanhada da vogal E e da vogal I, já tem esse som, né tia? De S, S e S. Eu sou a Cedilha, sou usada no C, antes de A, O, U, para indicar som de S. Sabiá fugiu do terreiro. Foi cantar lá no persegueiro. E a menina pôs-se a chamar. Vem cá, Sabiá, vem cá. Este é o Sabiá. E o que foi que nós estudamos aqui? Hum... Nas palavras Sabiá e Pessegueiro, as letras S, S e S possuem o mesmo som. Atenção! As letras S e S vêm escritas somente no meio das palavras entre vogais. Para que elas tenham aí o som de S. Na separação de sílabas, as letras S e S devem ficar separadas. Observem aí que massa tem aí o encontro de duas letrinhas S. Mas na separação silábica, cada letrinha S ficou em uma sílaba. E nós estudamos também a consoante mais R. O D mais R, que forma o DR. F mais R, FR. T mais R, TR. G mais R, GR. B mais R, BR. E C mais R, CR. Vamos juntar elas com a vogal A rapidinho. Seria DR, FR, TRA, TRA, GRA. GRA de gravata. Já havia gravata ali. BRA, CRA. A língua tem que acelerar. PRATO. PRATO. Que legal. Ah, um DRAGÃO. Um CRAVO. Quem já ouviu a musiquinha do CRAVO e a ROSA? Já, sim, muitas vezes. Um TRÉM. E uma COBRA. Também estudamos o Q, U. É, João, tem um som, um bígrafo, não é? Isso. Vindo aí acompanhado da vogal. É, ou, I. Queijo. Temos aí, olha aí como é que fica o som quando está acompanhado o Q, U da vogal A. Fica, U A, K, U A, K, U A. Vamos observar algumas palavrinhas? K A, K I. K A, K I. A, K I. K I O. Queijo. Pequena. Kibe. Pique. Leque. Moleque. Queimado. Kiabo. Aquela. Em. Que. E que. A letra U pode ou não ser pronunciada. E também estudamos a consoante mais L. Nós temos aqui o B mais L. Que forma blá, blé, blí, bló, blú. Aí é bem diferente de quanto a consoante encontra com R, né? Isso. O som quando a consoante encontra com L é bem diferente. Faz aí o movimento aí com a língua, né? Tia Clívia. Isso. Blusa. Bíblia. Bló-co. Bíblia. 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 Bléfá. Bíblia. Bélia. Bíblia. Clima, bicicleta, claro, clara, classe, ciclista, clube, cloro, inclina. Também temos o F mais L, que formam o som, flá, flé, fli, fló, flu. Ah, temos aí uma flauta, não é? Agora Flávio, flauta, fluido, flecha, conflito, flutuar, flor, inflama, flores. No flu nós temos fluminense também, o G mais L, que formam o som com as vogais. A, glá, é, glé, com i, gli, com o, gló, e com o, glu, globo, glicose, glória, glace, glúteo, glácea. Também temos o P mais L, plá, cá, plá, plé, pli, pló, e plu. Nós temos algumas palavrinhas com esses sons. Vocês conseguem ler? Vamos lá? Plano, plínio, aplauso, pluma, planeta, aplicar, placa, pleito, ampliar. E nós temos o T mais L, seguido das vogais, A, que formam o som, plá, vogal E, formam o som, tlé, e vogal I, formam o som, tli. Tia, está quase um trava-línguas, e minha língua está quase travando. Atleta, atlântico e atlas. E o nosso último assunto da unidade foi a M e N, o uso do M e do N. Mas ficou muito fácil esse assunto. Ficou bastante fácil, porque nós descobrimos que só utilizamos, que devemos utilizar a letrinha M antes das consoantes B e P. Então, nós temos aqui, observe que o M deu a mão a consoante B e o M deu a mão a consoante B. Somente nesses dois casos. Atenção, amiguinho, amiguinha. Antes do B e do P, só podemos usar a letra M. Vamos ver as palavrinhas? Jambo, bomba, também. Ombro, pombo, pombal, ambulância, umbigo, bombeiro e embrulho. A letra M também é usada no final de algumas palavras. E o uso do N? E agora vamos observar o uso do N. Isso. Já sabendo, sabendo que só usamos a letrinha M antes do P e B, significa que se tiver qualquer outra consoante, tia, devemos usar o N. Ou seja, usa-se N antes de todas as consoantes, menos antes de B e P. Isso. Nós temos algumas palavras aqui e o N está destacado para observar qual é a consoante depois dela. Então, na primeira palavra nós temos brincando. Nós temos dois N aqui, o IN e o ANT. Após o N, a consoante C. E após o segundo N, a consoante D. Um G. Depois do N, apareceu a consoante G. LINDA! Depois da consoante N, temos a consoante D. ESPERUNCA! Depois da consoante N, surgiu a consoante C. Observem aí a palavrinha ABUNDÂNCIA. Após a primeira letrinha N, apareceu a consoante D. E após a segunda letrinha N, apareceu a consoante C. Aqui formam o UM e o AN. Não tem como ter dúvida assim, não é? E o PENTE? Após o N, vem a consoante T. Em algum momento apareceu o B ou o P? Não! Porque eles só podem ser usados... Depois do M! E eu acho que encerrou a nossa revisão com os assuntos que estudamos nessa unidade. Não pode ter a questão. Nunca parem de sonhar! Mais uma etapa está encerrando. E os novos desafios assinam no horizonte. Tirem alguns minutos para ler algum livro e viajar para onde ele te levar. Verdade! Um beijinho no seu coração. Que vocês tenham o final de ano em paz. Com a graça de Deus em família. Amém! Boa leitura, criança! Boas leituras e boas viagens aí nesse mundo da imaginação. Que Deus abençoe cada um de vocês!